Muito bem pessoal, nesse momento está saindo aqui o cortejo aqui na cidade de Tuverava, próximo aqui à Praça 10 de Maio, em que está sendo, nesse comboio aqui, sendo levado o corpo do nosso eterno goleiro de mãos limpas, o nosso Tomires, lá em Ribeirão Preto, o Tuniro, em Jaú, mas o nosso glorioso Antônio Carlos Milano Tomires, aqui pelas ruas de Tuverava, deixa eu ver se eu consigo localizar essa rua que nós estamos aqui para trazer a vocês, exatamente, a voz não quer sair, a voz hoje não quer sair.